Redo Gilson promove No princípio era tudo perfeito Mas o pecado fez com que a morte existisse Hoje, na vida, você faz a tua escolha E a tua escolha faz em você Porque o pecado do salário é a morte Baboita Didas! Redo Gilson! Dadoxos Turbantus! DS Produções! Salário do pecado é a morte 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 Nascemos, crescemos Morremos, mas a vida é mesmo assim Nascemos, crescemos Morremos, mas a vida é mesmo assim Nascemos, crescemos, morremos mas a vida é mesmo assim Nascemos, crescemos, morremos mas a vida é mesmo assim Nascemos no mundo do pecado, crescemos e morremos Nós ocupamos o nosso destino, saímos no paraíso, no inferno Até agora os que morreram não entendem Tenho saudade do meu papai, do ser humano em grato O filho mata o seu pai, a mulher mata o seu marido Pelo dinheiro o homem faz tudo, a daninha vai pagar o mundo Tira pelo nível da altura, cês sabem, eu vou boi da dita A dita Pelo Salar do pecado a morte 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 Nascemos, crescemos, morremos mas a vida é mesmo assim Mas a vida é mesmo assim Nascemos, crescemos, morremos mas a vida é mesmo assim Nascemos, crescemos, morremos mas a vida é mesmo assim Nascemos, crescemos, morremos mas a vida é mesmo assim A vida dá muitas faltas, mas eu continuo à frente dela Literalmente falando, sou a encarnação do papel dela Nem tudo que faz bem é bom, nem tudo que é bom faz bem Não inveja que é do outro, o salário do pecado é a morte Os erros que cometemos, um dia vamos pagar Só não vos falta o respeito, não mandei ele vos faltar Quem fala mal e dos outros, pra você, fala mal e você para os outros Não chegaste no ensino médio, tenta no ensino polegar Indicador ou anetar Pus e lacraio, e assim que nis carumos E vado e mesmo sonhos, somos, nós somos e marrumos Paz, alegria, é tudo que nós queremos A vida é mesmo assim, nascemos, crescemos e morremos Ah, choque! Salário do pecado é a morte 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 Nascemos, crescemos, morremos, mas a vida é mesmo assim Nascemos, crescemos, morremos, mas a vida é mesmo assim Nascemos, crescemos, morremos, mas a vida é mesmo assim Nascemos, crescemos, morremos, mas a vida é mesmo assim E quanto mais forte nós somos, mais adversário temos A gentimentinha me disse que o salário do pecado é a morte Tenho que eu duro no meu sangue e carrego como o meu maior vício Mundo por volta de sucesso, preferiria receber bem disso Nesse mundo que nós vivemos é só ter fé e muita cautela Muitos arruinaram só vida por não terem cautela na vida Sempre como abo minha boca transmito mensagens positivas Coisas negativas deixamos e acatamos coisas positivas E é o bruxo de rima E é verdade, neste rumo somos passageiros Verdade, Caldo Mara, Jorge Múcio A gente manequim, de um balaio, a gente mãezinha Bita Músico, Bloque dos Kings Os da M dos Cotas, Mimas Boy, DJ Picho Xoxo Manta, Família Didas, das Menoras MG Produções, Nelson Ski, Apelidoso DJ da Vixi, vamos orar Ritmos musicais, qualidade no total Encontra-se no Zango, diretamente na APS Produções E não se o falamos nisso Vamos ou ver... dir minutos Vamos ou ver... Atenção... Demais vocês...